Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos para Brasília conversar com ele, Gustavo do Vale, que hoje fala sobre a melhora no turismo, a melhora na economia provocada pelo turismo. Olá, amigos. Hoje, diferentemente das nossas conversas diárias, eu vou falar sobre uma experiência pessoal que, na realidade, tem a ver muito com a economia brasileira e, mais particularmente, com a economia do Estado de Santa Catarina. Eu estou no município de Penha, onde fica o Parque Beto Carreiro, e eu estive lá hoje durante todo o dia. Eu fiquei verdadeiramente impressionado com a quantidade de pessoas que estavam naquele parque hoje, uma quarta-feira. Eu imagino como é que vai ser, ou como é que são, nos sábados. Era gente para tudo quanto é lado, de todas as idades, muito mais crianças do que pessoas adultas, consumindo absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Não tinha absolutamente nada no parque onde você não tenha que enfrentar uma fila, às vezes quilométricas. Tinham brinquedos que simplesmente demoravam duas horas à fila, porque cada brinquedo tem um cronômetro do lado de fora indicando quantos minutos a pessoa teria que esperar na fila. E o que me impressionou tudo nesse monte de gente presente é que isso pode ser, sem dúvida nenhuma, resultado da melhora da economia brasileira. Vocês vão me dizer que efetivamente o Parque Beto Carreiro é um parque de classe média, de classe média alta. É verdade. Mas, mesmo assim, me surpreendeu o número de pessoas. E isso pode confirmar aquilo que eu tenho dito, que a economia brasileira está no caminho certo. E eu espero que ela continue no caminho certo até, vamos dizer, o término do governo do presidente Lula. Eu disse já nessa semana que eu esperava que o PIB do primeiro semestre fosse extremamente positivo. E com esse exemplo que eu vi aqui, eu não tenho mais dúvida que vai ser mesmo, tirando, vamos dizer, esse caso como exemplo, o PIB vai ser mesmo muito bom. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.